Música Oi, eu sou a Jamila Ribeira, sou mestre em filosofia política, feminista, e a minha causa é a redução de desigualdades. Eu acho que é muito importante, quando a gente fala disso, desse tema, a gente pensar qual é a realidade do país que a gente vive. Eu acho que o primeiro passo é a gente desnaturalizar lugares, desnaturalizar certas violências. E sair desse lugar de achar que basta você querer e entender profundamente o que faz certos grupos não estarem em certos espaços. Por exemplo, falando da minha vida pessoal, a minha mãe começou a trabalhar com nove anos de idade. Ela conta que a minha avó colocava um banquinho para que ela subisse e lavasse a louça na casa de família onde minha avó trabalhava. Aí a gente pergunta, a minha mãe quis isso? A minha avó quis isso? Ela quis estar nesse lugar? Ou ela estava nesse lugar porque ela não teve oportunidades e ela não teve sequer direito à escolha? Então, a geração da minha mãe foi uma geração dentro da minha família, a geração do meu pai, que não teve acesso a alguns direitos como eu tive. Então, a geração do meu pai, a minha mãe e meu pai, na verdade, tiveram que se sacrificar para que hoje eu tivesse ensino superior, para que hoje eu fosse mestre em filosofia política. E acho que a pergunta que a gente tem que fazer é quantas mais gerações a gente vai sacrificar por a gente viver num país extremamente desigual. O Brasil é um país, um dos mais desiguais do mundo, onde tem uma grande concentração de renda, o que significa muito na mão de poucos. E é necessário a gente pensar o que significam esses privilégios desses grupos. Essas pessoas que ocupam um lugar de privilégio, começar a se questionar que o privilégio de alguns significa a opressão de muitos, que privilégio de alguns significa que muitos não têm direitos. E a gente precisa se responsabilizar pela sociedade que a gente vive para se responsabilizar pela sociedade que a gente quer. Eu sou fruto muito de políticas públicas dos últimos anos. Eu estudei numa universidade pública, tive acesso a uma boa educação. Então, se hoje eu ocupo um lugar diferente da maioria das pessoas do meu grupo, é porque eu tive oportunidades. Não é porque eu sou genial ou porque eu sou melhor do que as outras pessoas, muito pelo contrário. E isso que distanciam as pessoas, são as oportunidades que não são as mesmas. Então, as políticas públicas, a gente precisa lutar muito, políticas públicas na educação, na saúde, para a gente diminuir esses abismos e diminuir essas distâncias que existem entre certos grupos. Ano passado, eu tive a oportunidade de ser uma pessoa que pensa políticas públicas. Eu fui secretária de Junta de Direitos Humanos e, para mim, foi uma experiência muito interessante de sair daquele lugar que é beneficiária de políticas públicas para estar no lugar daquela que pensa políticas públicas. E o quanto que é importante a gente que tem esse histórico estar dentro desses espaços, pensando essas políticas, porque a gente traz experiências muito importantes e olhares muito importantes que transcendem também esse lugar daquele burocrata tradicional. De ser a pessoa que vai até os espaços, conversa com as pessoas e que as pessoas se identificam com a gente e a gente sabe quais são os problemas daquelas pessoas. De olhar no olho daquela pessoa e entender que você já esteve naquele lugar e que hoje você está aqui porque você teve a oportunidade. Eu acho que é necessário a gente entender qual é a situação do nosso país e, para isso, o primeiro passo é a informação. A gente precisa conhecer o histórico do nosso país, a gente precisa saber que foi o último país do mundo a abolir a escravidão, a gente precisa saber como é que se deu o processo de industrialização, onde não se criaram mecanismos de inclusão para essa população negra, porque aí a gente vai entender por que hoje ainda a maioria da população negra se encontra na pobreza. Aí a gente vai entender por que ainda certos grupos ocupam lugares extremamente vulneráveis. E aí a gente vai se responsabilizar por essa transformação e não ser aquele sujeito que vai concordar com esse estado de coisas. Porque quando a gente não faz nada, a gente está concordando. Qual é o país que a gente quer? É um país que tem oportunidade só para pessoas como nós ou um país que tem que ter oportunidade para todos e para todas? Que é um país ainda em que as mulheres, se a gente for fazer o debate da desigualdade de gênero, ainda ocupam lugares extremamente vulneráveis, sobretudo se são mulheres negras. O fato de você nascer mulher branca significa que você ganha 30% menos do que um homem exercendo exatamente a mesma função. E se você é mulher negra, até 70% menos. Então, quem ocupa um lugar de privilégio precisa pensar qual é a sua responsabilidade nisso tudo e não achar que a luta contra a desigualdade só é a luta dos grupos que são historicamente discriminados. Porque todos e todas fazemos parte dessa sociedade. Então, é um dever de todos e todas nós para que casos como o meu não sejam mais exceção. Porque o meu caso ainda é uma exceção. Quando eu chego na universidade pública, são raras as pessoas como eu que estão sentadas assistindo aula. São raras as pessoas como eu que estão ali me dando aula. Então, a minha luta não é para que eu seja única nesses espaços, muito pelo contrário. É para que, de fato, a gente consiga tensionar o sistema, consiga cobrar políticas públicas para que a gente tenha nos espaços privilegiados cores diversas. Porque nós somos um país de maioria negra, que tem indígenas, que tem brancos, que tem pessoas orientais. Mas, quando a gente chega nos espaços privilegiados, a gente enxerga uma cor só. Parece um país monocromático. É muito comum a gente ler, por exemplo, pessoas que conseguiram superar as situações de dificuldades. E, muitas vezes, a gente enaltece isso e fala Nossa, olha que bacana, aquele cara teve que nadar 50 quilômetros todo dia, correr mais 5 para conseguir chegar na escola e se formar aos 50 anos. E a gente enaltece isso. Claro que é importante ele ter conseguido chegar lá. Mas a gente não percebe que só o fato de ele ter nadado 50 e ter corrido mais 30 já significa o quanto que a sociedade é desigual. E essa consciência, ela precisa ser coletiva. A gente precisa, de fato, pensar e se fazer a pergunta, muitas vezes, de até que ponto a gente alimenta o poder que a gente diz condenar. A gente precisa fazer a pergunta de que, para os nossos filhos, eu sou uma mulher que sou mãe, tenho uma filha de 12 anos, e eu faço a pergunta para mim todos os dias quando eu acordo. A minha filha é uma criança que já nasce numa outra perspectiva. Hoje eu já tenho condições, e o pai dela, de oferecer várias coisas para ela. Ela não passou pelo que eu passei e não passou pelo que minha mãe passou. Minha mãe, ela não teve oportunidade, minha mãe já falecida, meu pai também, mas o fato de eu ter tido uma família que desde muito cedo colocou na minha cabeça, na minha mente, que eu tinha direitos e que eu tinha que lutar pelos meus direitos, fez toda a diferença no modo como eu determinei o meu caminho. O meu pai, desde muito cedo, falava para mim e para os meus irmãos de que, olha, sociedade é racista, esse mundo é extremamente desigual, vocês precisam estudar, vocês precisam ter consciência do que significa, vocês têm que ter consciência do que significa eu acordar todos os dias para carregar saca no porto. Meu pai era estivador. Vocês precisam ter consciência do que significa eu trabalhar 12, 13 horas por dia para que vocês estudem, para que vocês tenham acesso a uma educação, para que vocês tenham as oportunidades que eu não tive. E acho que é isso que, de fato, a gente precisa desnaturalizar no Brasil, que é esse mito do basta querer. Porque querer a gente quer. As pessoas que estão em situação vulnerável, elas querem. A questão é quais são as condições concretas que elas têm. E é importante que nós tenhamos essa consciência e entendamos qual é o nosso lugar nessa transformação de pressionar o poder público, de criar iniciativas, de criar organizações, de criar coletivos, para que a gente possa potencializar esses talentos. Porque, se a gente não faz nada, a gente concorda com as desigualdades. E a gente precisa saber e se perguntar todos os dias em qual lado da história que a gente vai estar. Obrigada. 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 Obrigada.